Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de músicas da Indonésia Você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente Lalalala, rapidamente Lalalala, você não sabia que seu coração me quer corra para mim rapidamente Lalalala, rapidamente Me dá um pequeno toque Hoje eu vou falar de músicas da Indonésia Eu escuto, na verdade, muita música da Indonésia Eu indiquei algumas aqui pra vocês Mas o estilo de música que eu escuto é um estilo de música, assim, pra gente velha lá da Indonésia E não é Pode ser que não sejam tão legais e as pessoas não gostam Mas tem algumas músicas que eu gostaria de compartilhar porque provavelmente vocês possam gostar E essa primeira música que eu vou indicar pra vocês é do grupo Utopia Baby Doll Então, essa música parece que é de uma... parece um grupo de rock, né? Mas é muito interessante, eu adoro essa música e creio que vocês também possam gostar bastante Um outro grupo da Indonésia que eu gosto bastante é o Chichu com a música OK Essa música, ela é muito fofinha A história contada é meio rockinho também Eu adoro essa música e eu... tá na minha playlist, eu tenho ela no meu celular Eu venho escutando ela bastante Eu me engano, eu tenho um pouco de mim Você me engano, eu tenho um pouco de mim Eu não sei o que você, eu tenho um pouco de mim Eu quero uma resposta, eu tenho um resposta Ah, ok A próxima música que eu descobri faz alguns dias São de duas cantoras, na verdade é um feat É Maya feat, Tinta, Tinta Laura A música chama Ben Kyanat Tinta É quase um pop ali, mais ou menos, é muito da hora A próxima música que eu trago aqui pra vocês é uma música um pouco mais assim Encoxado pro Dark, com a cantora Mulan Jamelá A música chama Kudersak Essa música Kudersak, ela... O clipe dela em si não é tão assim Pegado, é muito simples Mas é muito simples Mas a música em si eu adoro A música quem busca pela dific dificuldade A música que nos ficar não é muito? entender A música que nasce A música que Você e Getux cual A música que vocêega A música que aquilo A música que Jesus A próxima música indonésica que eu vou indicar pra vocês é do grupo Sisters E elas são mais ou menos como se fosse uma banda A música chama Kitá É bem batidão de rock, banda mesmo Eu ultimamente estou escutando bastante coisa da indonésia Eu adoro a indonésia E eu estou descobrindo muitas coisas antigas Tanto de música tradicional, música rock, pop E eu estou maravilhada, gente Eu adoro música indonésia, eu amo a indonésia, eu quero muito pra indonésia E a próxima música que eu trouxe aqui pra vocês é um duo É o duo Serigala com a música Pelam Pelam A-A-I-I Essa música é bem Dandu, que é um estilo de música lá da indonésia E talvez muita gente não goste, mas pra conhecer um pouquinho mesmo não gostando E pelo vídeo de hoje eu trouxe essas músicas apenas pra vocês, ok? Pretendo fazer novos vídeos falando de mais músicas lá da indonésia que eu escuto E eu espero muito que vocês gostem, ok? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos Me segue lá no Instagram, ok? E também pra quem gosta de música da indonésia, se você é da indonésia Nos próximos dias vamos ter possivelmente um cover meu de uma música da indonésia De uma cantora, a cantora que eu mais gosto da indonésia Que é a Tita Titata, ok? Pretendo fazer, eu quero gravar ainda, mas não sei como que eu vou fazer Então vai demorar um pouquinho Muito obrigado pra você que assistiu Até o próximo vídeo, tchau!